Oi pessoal, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês meus favoritos de 2021, vai ser bastante coisa, que eu gostei de bastante coisa, muitas não vão ser coisas assim que exatamente saíram em 2021, mas foram coisas que eu adquiri em 2021. Deixa eu mostrar pra vocês o quanto de coisas que tá... bastantinho, né? Deixei aqui eu separar por categoria e já vim aqui mostrar pra vocês as coisas que eu gostei, beleza? Eu separo por cosmético primeiro e depois eu mostro as mix, tá bom? De cosmético, que é tipo skincare, shampoo, essas coisas assim, eu vou mostrar primeiro. De shampoo, eu já era, eu acho que o meu quarto, dessa Linhox aqui, que é liso bastante dele, ele assim, deixa o cabelo mais soltinho, tem um cheirinho muito gostoso, tipo cheiro de rica. E não é caro, porque eu acho que no mercado tá custando, acho que 12 e pouquinho, e são 375ml, então achei que compensa. Deixa eu colocar aqui. É, que agora já tá só os fiapinhos de loiro, mas o ano passado eu fiz minhas luzes e nisso daí eu acabei perguntando pra minha cabeleireira qual linha que era boa. Eu falei assim que essa daqui daí no ar pra loira era muito boa, que era speed blonde. Eu gostei demais, porque assim, além dele não chumbar o cabelo, se você deixar um pouquinho mais ele não chumba, ele tira bastante o excesso. Ele hidrata também, e foi barato, porque a linha completa, que é o shampoo, o condicionador e a máscara, tá 75 reais. Quando eu ia em salão direto, porque meu cabelo tava quase platinado, só no shampoo eu gostava desse valor, e mesmo assim nem sempre ficava tão bom. Só gastava dinheiro. Então eu gostei bastante dessa linha da Inoar. E ano passado também, na época do inverno, eu tinha como se fosse uma alergia, que eu não sei do que que era, e eu achei que era por causa de pele não hidratada, porque eu não costumo hidratar minha pele. Eu sei, eu deveria ter falado não hidrato. Aí eu comprei esse hidratante de banho aqui, o Milk da Nivea, muito bom. Tanto que o meu já tá até o finalzinho, e agora como tá verão, eu nem ando usando muito ele. Mas ele tem um cheirinho muito gostoso, da linha deles mesmo. E é... eu acho que é 20 reais, mais ou menos. Não lembrou certo. Mas assim, é muito bom. E ele hidrata pra caramba. Só que o banheiro também fica hidratado, porque fica um sebo no banheiro. Esse é o porém. De perfume, eu sei que esse perfume não saiu ano passado, mas eu adquiri ele do finalzinho de 2020 pra comecinho de 2021. E eu gostei bastante. Ele é... Não seria réplica, porque ele não é falsificado, mas ele é inspiração no Amor, Amor da Cacharel, o Amor do Jones. E esse daqui é da Paris Elicesse. Mas o cheirinho é uma delícia. Eu preciso até comprar outro. Cheirinho suave, assim, muito gostoso. E eu acho que esse daqui fica na faixa de 30, 40, 30, 50 reais, mais ou menos. E eu vou ter que comprar meu outro. De sabonete líquido. Eu até comprei algum outro, mas eu gostei. Ah, os da Dermachem são bons, mas eu já comprei, então vou mostrar esses últimos aqui que eu comprei. Esse aqui também é da Dermachem, só que ele tá até no finalzinho. Ele é de ácido salicílico e íons, que é bom pra controlar a oleosidade da pele. E é muito bom. E o meu tá acabando e eu vou ter que comprar outro. Porque, assim, realmente, como minha pele é oleosa, então vocês estão já vendo, porque eu quase não passei maquiagem, então ele controla bastante o brilho. E foi baratinho, acho que foi 7 reais, mais ou menos. E eu também comprei esse outro sabonete líquido aqui, que é pra mãos e corpo, mãos e rosto. Esse aqui é da Davene, que ele é de 15ml. Eu achei muito gostoso de aveia assim, e é bom que ele é grandão. Então, assim, na palavra, eu deixo já no banho, muitas vezes também eu tomo banho com ele, porque ele é bem suavezinho e é muito gostoso. E não foi caro também, não. Acho que foi uns 20, 20, 25, mas tem aqui, uns ml, né? Tanto que tá cheio ainda. E eu uso ele um dia sim, dia não, intercalando com aquele outro ali. E de hidratante que saiu no passado da Max Love, saiu dessa linha aqui que é como se fosse uma linha de tratamento deles e tal. Tem esses dois aqui, tem um azulzinho, tem um verde e tem um roxo. Mas o Volpes eu não lembro do que são, mas são meio que linhas de tratamento. Aí eu comprei esse aqui com laranjinha, que é super antioxidante, que eu acabei quebrando essa parte aqui, não sei como. Mas enfim. E esse outro aqui que é o renovador, que é o amarelinho. Aí o amarelinho tem ácido glicônico, extrato de arroz, combinação esfoliante e antioxidante, anti-acne e hidratante. Acelina uniformização do lão da pele. E esse amarelinho, o laranjinha tem com vitamina senano, cacadu, cacadu plum, que diz que esse cacadu aqui é mais forte com a vitamina C, extrato de gengibre e extrato de chá verde. Poderá essa combinação de antioxidante, auxilia na prevenção dos sinais de envelhecimento e ajuda a melhorar o brilho e o vício da derme. Deixa eu ver se eu consigo abrir. Esse daqui tem bastante cheiro de protetor solar, então eu já não gostei tanto dele e tal. Mas esse daqui é mais suavezinho e eu acho que esse aqui seca mais rápido do que esse. Não sei se tem alguma coisa a ver, mas acho que esse aqui seca mais rápido. Não sei por quê. Diz que tem protetor... Falta de proteção 15. O cheirinho tem. Agora se tem, mas eu não sei. Agora de máscara. Eu comprei essa aqui, a protetor urbana, que também já tá acabando. Essa verginha aqui, que ela é de argila branca. Gostei demais. Na verdade, assim, eu gosto de máscara de argila, porque como a pele é mista com a oleose, então assim, de volta tá um sebo e eu preciso esfoliar a pele pra dar uma renovada. E também comprei essa aqui da chata de galocha aqui, que é de argila verde. Essa aqui foi um pouquinho mais cara, aquela ali fica na faixa de uns 10, 15 reais. Essa aqui eu já paguei 40 reais. E deixa eu ver se tem mais essa quantidade de gramas. Mesma coisa. Aqui tem 50 gramas e aqui também. E as duas não acabam. Será que essa aqui ainda tem um pouquinho mais? Será que essa aqui é um pouquinho mais cara? Precisa até comprar mais dessa daqui. Se vocês forem ver, mas depois de skin caretas eu vou acabando. Ó, esse primerzinho aqui da Max Love, que é anti-oleosidade, então a gente já tá acabando. Esse aqui é muito bom, porque eu já comprei duas vezes o de vitamina C da marca, desculpa, da marca Max Love, comprei um de carvão ativado com... com alguma outra coisa a mais da Fenza, mas eu não gostei. E o aplicador dele era de pumpzinha, achei que ia ser bom, mas tipo, só espirrava do que tudo. Mas esse aqui foi o melhor, tanto que eu acho que eu vou comprar mais esse dele. Fala que tem ácido hialurônico, colágeno, ácido salicídico, pontenone, niacinamida, aminoácidos de beterraba, regula oleosidade, aumenta a hidratação da pele. Realmente ele regula a oleosidade, ou seja, passa ele assim, se você faz um skin care, passa ele, deixa tudo meio que seco, tem meio que, faz tipo um lifting e tal, mas se ele tem todas essas propriedades, também eu não sei, porque ele foi baratinho, acho que foi R$7,00. Então assim, se tiver, deve ter pouco, porque eles não iam vender um negocinho super top por R$7,00. A realidade é essa. Mas que ele controla a oleosidade, isso ele controla. Essa é a função dele. E outra coisa também que eu comprei no passado, que eu comprei já umas três vezes, foi esse creminho aqui, que como acabou, pra ele não desperdiçar tudo, eu cortei ele assim, que é o Cicatre Renove da L7. Ele é muito bom. Ele é um leave-in, e deixa o cabelo assim, não fica com aspecto meio que nem o meu, tá durinho aqui, porque como ele acabou, eu não tô usando ele. Ele fica com aspecto meio soltinho, é ótimo pra chapinha. Desculpa, gente, eu tô com o suco, eu tô muito legal hoje. Ele é ótimo pra chapinha, essas coisas assim que você vai passar, porque às vezes ele tem proteção térmica. Ele tem um cheirinho, parece daquelas máscaras que você passa, como pinta cabelo da L'Oreal, da coleção, as coisas assim. Não lembro se é o mesmo cheiro, mas ele nem é o braçante. E ele não deixa encebado. Eu já vi assim, gente reclamando que ele deixava encebado, mas o meu cabelo, que é misto oleoso também, não deixou encebado. Agora não sei. Eu acho que assim, é bom testar, só que assim, ele é um preço meio salgado, porque ele é 50ml, ele é pequenininho, e não custa de 15 a 20 reais. Mas vale a pena. Só que ele não dura muito, dura mais ou menos um mês. Tipo, se você lava o cabelo um dia assim, já não, ele dura um mês. Porque cosmético acabou, agora eu vou pegar o restante das coisas pra vocês. Agora que vem. Esse nível aqui é o nível em gel. Até também, também é outra coisa que tá no finalzinho. Colocando ele. Ó, deixa eu prender. Ele tá no finalzinho também. Só que ele assim, como ele é meio que hidrata bastante, não precisa passar muito não. É, também comprei no passado, eu não lembro se ele foi no passado. Eu acho que sim. Mas é muito gostosinho. Ele assim, é... Minha cunhada tem o da Neutrodina, ele assim, é diferente. Só que é muito bom. Não deixa também oleoso. Só que demora um pouquinho pra secar, por causa da textura dele. Então é bom nem passar muito, porque demora pra secar. E eu não sei se é por causa dessa refrescância, mas assim, tipo, meio que a pele meio que levemente agidinha. Até ele secar tudo. Mas... Não dá alergia nem nada, só sinto só isso. Mas é muito bom ele. Pre-make também, skincare, eu gostei. Bastante dele. E eu acho que na época quando eu paguei nele, eu paguei acho que 24 reais. Mas é 100 gramas também. E dura bastante, porque o pochinho é grande, ó. Ele se quem quer é mesmo essas partes de cosméticos que foi. Agora vem a parte de maquiagem. Então vamos começar. Esse pó banana aqui eu ganhei ano passado do meu marido, mas que eu saiba, ele não saiu ano passado. Mas eu gostei. Foi um dos meus favoritos. Eu não gosto muito do cheiro dele. Mas assim, ele sela bem e não fica marcado. Por mais que é pó banana e não fica marcadinho, mas é muito bom ele. De pó também, eu comprei no passado dessa marca aqui, a Pink Flash, a marca chinesa. A Pink Flash é uma marca chinesa. Esse aqui é perfeito, porque ele é fininho, não tem cheiro. Pera aí, deixa eu ver antes que eu falo alguma coisa. Não, ele nem tem cheiro. Só ruim que ele é bem pequenininho. E o dosador dele é ruim pra sair o pozinho. Mas assim, a cor dele que eu peguei é meio levemente pêssego, porque eu achei que daria mais certo. E assim, é super fininho, não tem cheiro, sela tudo. Muito bom. E... Acho o mesmo preço. Acho que esse aqui é 10, esse aqui também acho que foi 10, 15 reais também. Esse aqui é bem baratinho. E... De iluminador, eu comprei esse iluminador solto. Nunca tinha comprado o iluminador solto e na burra não foi comprado errado. Mas eu gostei bastante, assim, ele é bem fininho e depois que você será, tudo bonitinho, ele não fica muito essa cor aqui, ó. Que é meio que um... Não é champanhe. É tipo uma cobreada. Mas eu gostei dessa experiência. E também... Deixa eu ver. Comprei também na passada que eu gostei bastante foi essa palitinha que tava na beleza da minha make. Inicialmente, eu não tinha gostado dela. Até que eu tipo, até meio que eu... Dei uma leve raspada nela. Mas depois que eu fiz essa make raspada nela pra funcionar, o... Eles todos, assim, funcionam super bem e tal. Só não gosto também deles do cheiro. Tem muito cheiro de tal. Porque foi baratinho. Mas assim, fora isso, o controle é muito bom, o blush também é brilhante, o cheiro que eu gosto. E o iluminador é esse meio... Champanhe meio rosado. E também é uma paleta baratinha. E pra concorrer com ela, eu comprei essa outra aqui da Fenza. Só que da Fenza, assim, eu achei que ela... Não era boa. E ela pigmenta mais do que a outra. Tanto que se você... Se você não controlar a mão e tal, ela dá chinelada. Ela fica marcada esse daqui. E o iluminador, assim, é bem potentão. E essa daqui ainda é melhor que essa. Eu comecei a usar essas canetinhas retráteis aqui de sombrancelha. É assim, é como se fosse aquelas imitações da Bruna Tavares, ó, que tem escovinha. E eu gostei bastante, tanto que hoje em dia, quando eu preciso fazer... Essa vai ser em pastinha. Em pastinha ou palitinha, eu faço errado. Porque eu já me acostumei com essas daqui. É muito mais prático. Eu acho que, tipo, dura mais tempo e tal. Mesmo se a sua pele soa e o negócio não sai. Só sai mesmo... Porque a prova d'água só sai mesmo com demaquilante, com água misturada. Tipo, você lavando mesmo o rosto. Mas, tipo, de suor não sai. E eu comprei baratinho. Acho que as duas eu paguei 10 reais, que é da New Face, ó. Aí, como na época eu sabia que eu já ia pintar o cabelo que tava mais claro, na época, eu comprei a 01 e a 02. Que é uma mais clarinha que a outra. E de... Também por fora, que eu comprei esse primer aqui da Miss Lire, que é muito bom. Ele é meio siliconadinho. O cheirinho é uma delícia. Ele segura bem a maquiagem. E é bom. É só vocês comprando, vocês pra vocês saberem. Ele é lançamento. Esse aqui é muito bom, ele. Ai, meu dedo tá cortado. Não tem nada a ver mais. Esse contorno aqui da Tracta, havia muitas meninas e tal. Até maquiadoras usando ele. Que eu assim, ele é bastão. Ele é muito fácil de esfumar. Porém, eu achei que eu comprando o claro 01 seria a minha cor. Só que eu acho que como o subtom é amarelado, ele fica meio acinzentado. Então, assim, ele não fica tão bom na minha pele. Pra essa vez que eu for com pele, eu vou ter que comprar o claro 02, talvez. Sei que eu vou ter que comprar um pouquinho mais escuro que esse daqui pra ficar mais bonito. Porque se eu passar demais, ele fica meio com aspecto feio como eu vou fazer o contorno. Então, esse não é tão legal. E da Mahave, que também é uma marca baratinha, eu comprei esse iluminador e esse blush aqui. Que, gente, eu não dava nada pra eles. Sem brincadeira. Eu comprei mais pra fazer teste pra vocês e tal, e eu não dava nada. Mas olha que bonito, ele é meio pêssego o blush. Iluminador é e eu dei champanhe. E eu paguei R$7 cada um. E assim, é muito brilhante, pigmenta pra caramba. Também tem resenha com calma. Na verdade, essas coisas todas que eu tô mostrando pra vocês, tem tudo resenha já no canal. Tirando as partes de cosméticos e tal, que não tem. Mas essa parte das makes tem. O braço tem minha garganta que eu tô bebendo. Também é muita água gelada e ainda dormi ontem com o ventilador até minha garganta solta, ó. Comprei também ano passado, que foi meio que febre, esses blushes líquidos aqui, mas acho que vai fechando também. Comprei esses dois aqui da Ruby Rose, que um é mais meio puxado pro vinho e o outro mais rosadinho. Aí, esse aqui é o Critical Heat e esse aqui é o Lodge. E também, na época, acabei me empolgando e comprei esse aqui da Focalure, que é cor tequila. E esse daqui é perfeito. Tanto que, assim, ele é bonita, embalagem, gordinho. E olha o aplicador dele. Bem gordinho. Comparado esses daqui que são aplicadores tipo de batom, ó, bem diferente. E eles são tudo meio que cheirosinhos, tipo, tem um cheiro meio doce, pra gostinho. São bem pigmentados. E, assim, é muito fácil de esfumar, bem pigmentar. Tem que passar um tequinho só, porque senão ele fica chinelado. E eu gostei bastante desse tipo de... dessa vibe, assim, de blush líquido. E as coisas são bem parecidas, né? Só que não são, não. Só são bem parecidas, mas na pele não fica, não. Não tem umas botas ali, só que não é exatamente, assim, novidade. Comprei essa daqui que saiu no passado da Mari Maria, que é a minha MM9. E é muito boa ela, assim, é textura mate, mas ao mesmo tempo para ser ela líquida e deixar para ele tão bonito. E precisa até comprar mais. Apesar que eu não... Eu fico meio que reciclando as minhas bases, então eu talvez... Eu tenho que dar uma olhada aqui pra ver se ela tá acabando mesmo, não. Deixa eu ver, então. Eu tenho um de base, eu tô tentando passar essa base aqui que eu vi... O pessoal falou muito bem dela, que é a Lui Neve. A minha é a 03. Ela, assim, ela imita bastante a embalagem da... Da base da KVD, que é a Kat Von D. E ela tem aspectamente, assim... Aspectamente? É o... Assim, a textura dela tudo parece a base da... Da Boca Rosa. Meio estilo bem secão, bem seca, bem... Bem rebocão. Eu gostei bastante dela. E ela é... Tem que terminar isso também. Aquela que me tinha aplicadorzinho dela. Aí só ruim é meio que pra apertar pra tirar o produto, que você tem que apertar essa parte aqui onde mostra a cor dela e tem que ficar assim. Mas pra isso é boa. E é baratinha também, acho que é uns 15 reais, mais ou menos. Aí também comprei... Essa aqui da Pique 21, que é a... Não lembro qual é o nome dela. Só que aqui só tá Pique 21 Cosmetic Foundation. Ó. Aqui também é a embalagem de imitação da Dior. Aí a minha é a 02. É muito boa também. A mesma pegada que essa aqui. Também é rebocão, é mais grossinha e tal, mas fica muito bonita na pele e dura pra caramba. Ó o aplicadorzinho dela. E também foi baratinha. Gostei bastante. E a minha última que eu comprei... É, acho que a minha última que eu comprei foi essa aqui, ó. Essa da... Da Miss Lari. Que também é assim, é de rosquear e ela é de dosadorzinho. Ela... Só ela não é... Não chega a ser tão líquida como a da Bruna Tavares e da Nina. Ela é levemente assim, grossinha. E essa aqui é muito boa. Pera aí, fica linda, linda, linda. E a minha cor é a 20. Muito boa. Eu tenho até a Skin Balm, que é aquela que, tipo... Deixa eu ver com vocês. Eu tenho essa, que eu comprei também da Miss Lari, mas eu não gostei. Tanto que quando eu uso ela, eu uso como corretivo, porque com base... Não é assim. Não gostei. Corretivo, ano passado, eu comprei esse daqui, porque... Eita, até saiu a marca. Comprei esse daqui, da Ruby Rose aqui, que é o... do Sculpt, contorno e corretivo. Eu tinha ouvido falar meio que mal. Por isso que eu demorei pra comprar. Porque falavam que é muito seco, sei lá o quê. Só que pra falar, minha pele, assim... E eu consegui sumar de boa, não marca a linha expressão, expressão, mas não pra mim. E eu gostei. A cor, assim, deu super certo pra mim, porque eu comprei... Um pouco... Seria um pouquinho mais clara que minha base, que eu tenho deles. Que essa aqui é a cor amêndoa, 30. A minha base é... Café com leite, 40. Mas, assim, deu super certo e eu gostei. E é baratinho também. E também, de corretivo, esse aqui foi o meu último, que eu comprei da Jessica May, que dá na E. Nossa. Eu achei que eu gostava muito do da... da Natura, né? Que hoje em dia é a Natura Aguda, mas era a Natura Aquarela. Mas esse aqui é muito bom. E, assim, eu não sou acostumada de passar, tipo, corretivo com base, mas, assim, funciona super bem. A cobertura dele é boa pra caramba. E o meu... O meu é 0,2. Eu não sei o certo se o meu seria o 0,2 ou seria o 0,3. Mas, assim, ele funcionou bem. Pelo menos, quando eu saí de fora, não tava muito esbranquiçado. Mas, talvez se eu pegar um pouquinho de sol, vai ter que ser o 0,3. Olha que legal. O aplicador dele é bem grandão. E é muito bom. Só não é muito baratinho. Ele foi 35 reais. Mas, tá na faixa de preço e ele é... Quantos de mel que vem mesmo nele? Ah, eu acho que é o 8ml que vem. Eu sei que ele é bem grandão. Eu vou na faixa. Vai lançar bastante coisa e parece que vai lançar mais esse ano. É... Eu não passo aqui que eu lançou o primeiro. Acho que foi o BT Meaver que eu lançou o primeiro. Tipo, assim, de novidade. Ó. Ai. Ele é muito bom, assim. Só não uso muito ele como iluminador, não. Acabo usando ele mais como sombra. mas ele é muito bonito, ó. E também, aí depois ela lançou... Deixa eu guardar aqui. Eu lançou o Shimee Blush. Esse eu amo de paixão. Aqui, ó. Deixa eu encher a embalagenzinha ali. Ele é um... Um rosa com brilhinhos rosado e meio durado. Muito bonito. E super pigmentado. Se você passar um pouquinho isso, ele já pigmenta. E fica aquela chinelada se você encarcar demais. Aí depois ela lançou o BT Melon. Tem mais coisas, mas eu acabei pegando só essa daqui. e talvez eu pegue a rosinha também. Aí, será que a minha cor é a México? Ah, é. Esqueci de falar pra vocês. O blush é o... O Alibu. Esse aqui é muito lindo. Tanto que é o brilhinho que eu tô usando aqui no meio hoje. E a paleta Rolindey que é adição limitada que eu acho que já nem tem mais. Ó. Que eu quase... Quase não consegui pegar. Na verdade, assim. É do ano passado, só que eu consegui pegar esse ano. E olha que linda. Essa outra cor aqui que é um pouco mais usada eu não uso ela como iluminador porque pra mim fica muito forte. Mas com blush dá super certo. Aí eu acabo usando esse daqui como iluminador, esse aqui pra dar um destaquezinho e esse aqui é como blush. não lembro quando que eu paguei. Acho que eu paguei 74. Mas a gente paga venda por cento e poucos reais caro, né? Só porque é desalimitada isso aí a gente vê a faca. E cílios. Esses cílios aqui eu comprei não passaram a promoção da Shopee e tirando esse aqui de cima os outros são meio tipo estilo meio grande a meio gringo. Eu paguei acho que 2,50 ou um real. Tudo bem que foi promoção mas nossa eles são muito bons. Deixa bem bonito assim e esse no meio aqui ó. Bem cheio. Mas compensa eu vou ver se eu compro mais um. Mas na verdade assim eu queria comprar um que fosse aleatório não fosse tipo assim um estilo só. Mas vamos ver se eu consigo, né? Deixa eu colocar aqui. Ano passado também saiu essa máscara de cirurgia aqui Stan Lash da Ruby Fills. Eu gosto desse tipo de máscara por causa do aplicadorzinho que é assim tipo fininho. Não precisa ser exatamente assim desse jeito assim pode ser menorzinho e tal só que eu gosto de ser de fininho assim pra não me empurrar. Eu esqueci que eu tinha gostado e comprei algumas que na grandona e não usei. Não tá ali. Ano passado eu fiquei meio empolgada de usar esses delineadores aqui que é tipo um colinha só que sei lá se meu secou mas assim ele já não tá colando os cílios direitos então eu parei de usar ele e eu comecei a usar a colada dos cílios do irmão. Mas é muito bonito fica parecendo uma caneta de verdade, né? E aparei baratinho também comprei na Shopee também. Eu quase soube que eu comprei um cupom na Shopee, né? A Shopee podia me patrocinar. Aí, gente eu tenho um cupom na Shopee aqui embaixo pra primeira compra pra quem quiser tá aqui embaixo na descrição. Beleza? Fazer uma jabazinha, né? Também comprei esses dois delineadores aqui da da Ruby Rose que é o da Game On aí tem o azul o verde o laranja e o amarelo também. Só que eu conheci mais dessas cores e eu também tô pegando as mães de delineado que eu não manjo muito não. Mas olha que bonitinha a pontinha dele bem fininha como que as blogueiras faz assim, ó esse daqui é igual eu falei pra vocês eu tô pegando as manhas ainda mas são muito bonitinhas e bem pigmentadas parece meio ralinho mas depois tipo ele consola a camada de boca e esse daqui é perfeito ele é o que mais eu consigo fazer tipo delineado de gatinho certinho também não sei se ele saiu no passado mas adquirei no ano passado e é um dos meus favoritos ele é bem pretinho e ele é tipo mais apegado aquele ali ele não é em caneta ó e sei lá o outro ali parece que tem a pontinha mais molinha esse aqui tem mais durinho sei lá olha a impressão e eu não sei porquê mas assim essa caneta aqui marronzinha a única que eu comprei da China ó que é a Mizi deixa ver se consigo mostrar pra vocês aqui é holográfico ó é a única que eu consigo fazer delineado de gatinho de boca não sei se é porque é marrom sei lá mas é é bom porque não fica uma cor muito escura deixa eu mostrar pra vocês fica mais assim é fica meio que sutil quando você faz o delineado com ele tudo que eu preciso até voltar lá comprar as esponjinhas melhor com o rebinho e comecei a comprar as esponjinhas melhores a minha primeira as primeiras que eu comprei foi essas aqui da Marissage e da Nina e a minha mofou e eu vou ter que jogar fora talvez eu faça que nem as outras que eu já mostrei pra vocês uma vez que eu fiz até um videozinho aqui talvez eu faça isso só que mofou e aquele negócio não foi por causa de descuido meu teve acho que no passado uns meses que fez muito muito frio e nisso daí eu acabei não tinha como secar ela eu fiquei com medo de secar no secador e isso daí ela pegou umidade só por causa do fato de eu ter umidade pra passar a maquiagem aí ficou assim eu vou ter que jogar porque eu paguei caro na época hoje eu já não sei quanto que tá mas eu paguei 35 reais nela 35 reais nessa aqui da Marissage também aí depois a Ruby Rose lançou essa aqui de 10 reais e aí agora ela lançou essa outra aqui também de 10 reais que é a fios muito que o pessoal tá falando que o corte era meio parecido é é só que a da Marissage não tem essa meio que deformação linha mas é até a porosidade é meio parecida deixa eu ver se vocês conseguem ver só que é claro que a da Marissage é melhor né a Marissage é bem molinha a da Ruby Rose não mas enfim comprei essas esponjinhas porque sei lá achei que acabou de ficar melhor na pele ela é mais maciozinha comprei também nessas daqui pra passar pó só que a minha o negócio do dedinho aqui da Macrilã saiu é bem que eu paguei barato das duas saiu passaram um pouco nos batons e acabei comprando bastante batons acabei comprando e ganhando também esses deixa eu mostrar os que eu ganhei também só esse aqui ganhei esse da Branca daquela Sardenta aqui que é aquela TB Make tem esse daqui que é o Elizabeth que ele é um vermelho puxado pro vinho e esse outro aqui que é o Mary Stewart que ele é um ele parece meio rosado aqui só que você usa ele fica um rosa mais puxado pro vinho também e ganhei também Sleep Balm aqui Tester da Ruby Rose que é o Picholite que é muito bom e dá pra caramba aí ano passado eu tive um batom marrom e nisso daí eu me empolguei e comprei esses três aqui da é do da 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 aí eu comprei um batom líquido com brilho é comprei dois batons líquidos com brilho e comprei um mate o mate esse daqui que é o rosadinha ser eu número 12 aí eu comprei o edição especial minha dicção tá boa hoje edição especial número 14 e o 16 nada do Fusca meio brilho tudo meio que marrom assim só que tudo tomo diferente tá bem pulgado aí ano passado também comprei batom da da linha princesa da Disney só que isso aqui não é mate isso aqui é multi efeitos é como se fosse um batom meio que cremoso líquido isso aqui é da Jasmine meio alaranjado e ano passado tá ruim de alaranjado porque esse outro aqui também da Mari Maria também é alaranjado e o da Nina também mas enfim né o papel internet é essas coisas aí eu comprei esse aqui da Nina que é o terra com a torquídea é terra com a torquídea comprei esses dois aqui da da Mari Maria o o Frost esse aqui mais rosinha e comprei o Hazzell Note esse outro aqui que é mó bonitinho ó com o emblema dela comprei esse gloss aqui que ela me tinha indicado pra mim da Ruby Rose que tem meio que umas partículas meio dourada prateada rosada ó é muito bonito e ele fica aqui esse fundo meio douradinho mesmo deixa eu mostrar pra vocês ó meio bonito e tem cheiro de chocolate pra tentar de comer aí esse gloss aqui é o Shine Gloss Labial número 70 e é bem pequenininho mesmo e da Nina também comprei esse gloss stick com a Valeria ó que é tipo uma canetinha ele tem formatinho de coração dá pra ver né então de batom foi no final eu deixei as paletas de sombras líquidas que eu gostei é no passado eu comprei esse BT Velvet aqui azul que por sinal é o único que eu tenho porque as outras cores eu tenho tipo das paletas então eu não acho necessário mas assim dá pra poder lançar o vermelho desse daqui e o verde vamos ver se ela lançar mesmo eu compro gostei muito dessa sombra aqui revoada que é da Playboy que é o marronzinho tipo a de batom só que assim é isso uma super bem e é a mesma que a do BT Velvet só que é mais barato ano passado eu comprei essa Shine aqui eu comprei essa e uma outra que é tons azuis e roxo só que eu gostei mais dessa é bonito né e os glitters eu uso pra caramba só que aqui o dourado já tá fazendo buraco comprei essa daqui eu queria da Ruda só que como eu não tenho dinheiro eu comprei essa daqui a Mystic Blur nossa amei a paleta em si a pigmentação as cores muito bonita essa aqui é a mais recente eu acho que essa daqui das paletas que eu tô mostrando acho que foi a última acho que foi a minha última grande aí ano passado eu comprei essa daqui da opa tá texturando a Marissage a Special Day eu confesso que assim eu gosto da textura da paleta e tudo assim porque é uma paleta básica paleta mais de nudes e tal tem só essa cor aqui que é tipo diferente pra dar um tchan mas assim são bem neutras mas é não é minha preferida que eu gosto mais de cor colorida mas assim eu gosto dela por pigmentação e tal e eu sei que tipo dá pra usar pra qualquer ocasião é a mais básica e a gente precisa ter uma paleta básica fora que ela é grande também essa aqui que é a Precious Butterfly que olha que linda bem colorida eu encontrei uns básicos essa daqui também comprei ano passado e eu gostei bastante e esse glitter aqui que é é o único glitter que tem esse daqui é lindo parece meio tipo por sereia olha que lindo muito bonito deixa eu passar aqui um braço ele é meio holográfico muito bonito deixa eu colocar o outro lado ano passado aí minha cunhada perguntou o que eu queria e eu escolhi duas paletas de aniversário essas daqui são importadas pra Makeup Revolution aí eu ganhei essa daqui com todos mais neutros e tal e ganhei essa outra aqui aqui é com tons mais coloridinhos só que de pigmentação a outra pigmenta mais do que essa essa aqui assim é boa mas não é tanto que nem a outra também eu gosto de todas e aí ano passado eu comprei essas pequenininhas aqui aí eu comprei essa daqui da Pink 21 que é bonita as cores que é bem você não dá nada pra ela mas esse glitter aqui é lindo e a combinação de cores fica lindo no olho e eu já sumei suspeito porque como tem tons roxos e lilás e eu gosto aí essas daqui da SP Colors eu tenho todas só que as que mais me chamou atenção são essas duas aqui porque são diferentes azul e verde porque tipo você não acha qualquer paleta e as cores são muito bonitas deixa eu abrir pra vocês ó que bonitas e são meio diferenciadas apesar de ainda eu achar que essas duas cores são iguais só que a SP Colors fala que não é aí você faz foto e elas são meio parecidas mas sei lá enfim aí de glitter o único que eu tenho colocado é esse aqui ó da Brasa coleção Brasa da Pop minha cor é número 3 ele é muito bonito e assim ele não fica pinicando eu precisava até comprar outros dessa linha aqui porque se for ver de glitter eu só tenho só tipo essas paletas com glitter prensado eu também comprei essa paleta aqui da Ruby Rose é a Frame Ice é a Frame Ice que eu gostei bastante das cores dela e eu vou não precisava até usar mais mas eu gostei bastante eu essa aqui é a Fusion Chrome eu tava doida pra conseguir achar ela que ela ficou um tempo fora de linha e olha que bonita as cores dela meio furta a cor e até a Rispiacola eu precisava lançar mais essa daqui porque só tem essa daqui e essas cores aqui não são tão na verdade não é pra ser básico né porque tá são Chrome mas tinha que ter mais opção de cores também tá diferente mas tá bom mas também é a única paleta aqui no Brasil que tem que ter essa pigmentação e essa diferença assim de de coloração esse foi o meu salão de 2021 as coisas que eu gostei e espero que vocês tenham gostado se você é novo aqui no canal já se inscreve aqui dá um joinha se você gostou se inscreve também nas redes sociais que eu tô de oiturina ativa o sininho de notificação pra isso eu tô de primeira mão e um beijão até o próximo vídeo tchau 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 tchau